Porto Alegre ainda vai sediar três jogos da Copa do Mundo. Esquemas especiais de trânsito foram montados, mas a EPTC avalia novas mudanças. Porto Alegre já foi palco de dois jogos na Copa do Mundo. O primeiro, França e Honduras, ocorreu em um domingo. Depois foi a vez de Austrália e Holanda, dessa vez em um dia útil. Diversas ruas no entorno do estádio Beira Rio foram bloqueadas. A EPTC avalia como positiva a organização do trânsito e o tempo de escoamento do fluxo nessas datas. No transporte nós conseguimos abaixar o nosso tempo de escoamento do estádio. Ficou em 35 minutos, então entre as 12 sedes já é o melhor tempo em termos de atendimento da população em termos de transporte. E a gente quer melhorar ainda mais. O planejamento quanto aos desvios e bloqueios no próximo domingo, no jogo entre Coreia do Sul e Argélia, permanece o mesmo. A preocupação agora é quanto ao jogo da quarta-feira, quando Argentina e Nigéria se enfrentam. A previsão é que só de argentinos a capital receba entre 40 e 50 mil. Tem uma reunião na segunda-feira de manhã para definir quais os pontos e divulgar para a população para que ela saiba exatamente o que vai mudar na próxima quarta-feira no jogo da Argentina e Nigéria, aqui em Porto Alegre, no Beira Rio. E a Polícia Federal estima que mais de 22 mil turistas ingressaram no Brasil pelo Rio Grande do Sul. E como vimos na matéria anterior, na próxima quarta-feira, pelo menos 50 mil argentinos devem estar em Porto Alegre para acompanhar o jogo contra a seleção da Nigéria no Beira Rio. E nesta semana, correram muito as imagens do Mar Laranja que tomou conta da capital na partida entre Austrália e Holanda. Pois, para fazer um balanço da movimentação de estrangeiros, está conosco aqui no estúdio a assessora de Relações Internacionais da Secretaria de Turismo do Estado, responsável pela pasta da Copa, a Mariana Milani. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Helena. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje é um prazer para a Secretaria de Turismo do Estado falar um pouquinho para vocês sobre essa atividade tão dinâmica que é o turismo e esse posicionamento do Estado do Rio Grande do Sul, em virtude desse grande evento que é a Copa do Mundo. Como receberam, assim, essa notícia de que praticamente dobrou o número de turistas que eram esperados aqui no Estado e foram de 80 mil e foi muito mais agora, não? Isso mesmo. Na verdade, é com bastante êxito, Helena, porque nós trabalhávamos com esse número de 80 mil quando nós começamos a fazer a promoção específica de Copa do Mundo, como destino de Copa do Mundo e esse número era estimado para o número de pessoas dentro e fora do estádio. E, de repente, nós nos deparamos no mês de maio com a informação de que 83 mil, né, passaram de 83 mil a venda de ingressos apenas para estrangeiros dentro do estádio Beira Rio. Partindo da premissa de que para cada pessoa dentro do estádio, nós temos, em média, uma a duas fora do estádio. Bem, esse número, de fato, ele dobra e isso para o destino do Rio Grande do Sul, que quer se posicionar como um destino de qualidade de turismo no sul do Brasil, ele é bastante importante. E qual o perfil desse turista que tem vindo agora durante a Copa? Ele não é o perfil comum de quem visita o Rio Grande do Sul em outras situações? Não, com certeza não. Primeiro porque o Rio Grande do Sul, ele é um destino diferenciado dos demais destinos do Brasil. Quando o turista, ele chega no Brasil, ele justamente procura os destinos de carnaval, sol e mar. E, de repente, com o Copa do Mundo, a gente consegue colocar que existe um destino diferenciado mais ao sul e que recebe hoje um turista que ele é bem específico de Copa do Mundo, com um público masculino bastante presente, famílias. Idades nós vemos de todas as idades, tanto pessoas mais idosas, mas como os jovens também que vêm vivenciar esse grande momento de Copa no Brasil, que também é um grande diferencial, né, Helena? Claro. Mariana, mas a gente até falou há pouco sobre o Mar Laranja, que esteve em Porto Alegre esta semana. Mas muitas pessoas da Serra e de outras regiões querem saber, assim, que incentivos foram feitos para que essas pessoas não ficassem somente em Porto Alegre e fossem para outros destinos aqui do Estado. Bem, muito bem. Desde o início dessa gestão, nós vimos trabalhando, então, o posicionamento do destino do Rio Grande do Sul como destino de Copa do Mundo. E, a partir disso, então, nós tivemos bastante atividades, tanto em nível nacional e internacional, de promoção do Rio Grande do Sul. Nível internacional, participando de eventos e feiras internacionais, com destaque para o evento Go to Brasil, que foi um evento específico de promoção das cidades e destinos sede da Copa do Mundo, que foram realizadas em 17 grandes capitais do mundo como um todo. Mas, para além disso, nós torcemos 66 jornalistas internacionais para dentro do Estado. E agora mesmo, na etapa de promoção da Copa do Mundo, especificamente falando, a gente traz as regiões para a cidade-sede, para Porto Alegre, nos espaços de centros de atenção ao turista, esses que estão no aeroporto Salgado Filho, na Rodoviária, no Parque Moinhos de Vento, no Barra Shopping Sul, no Praia de Belas e na Concepa, pela entrada pela 290, para fazerem a promoção das regiões do Rio Grande do Sul. Então, como um destino exatamente qualificado e que tem tudo para o turista aproveitar o tempo todo. E esse material, justamente, é o guia que foi feito pela Secretaria de Turismo do Estado, justamente para que o turista, ao buscar informação, ele tenha uma informação qualificada e pontual daquilo que ele pode encontrar para além da cidade-sede, Porto Alegre. O que tem nesses guias? Bem, aqui nós temos informações gerais, tanto com relação aos atrativos e produtos turísticos, então, começando com o leque da questão da cidade-sede, mas depois para os destinos do Rio Grande do Sul como um todo. Nós temos informações de mobilidade urbana, de saúde. Nós temos a tabela com os jogos da Copa, para o preenchimento, então, dos fãs, até porque isso a gente acredita que vai ser material a ser guardado para a posteridade, pela vivência e demais informações gerais que possam beneficiar o turista enquanto aqui no Rio Grande do Sul. Mariana, só numa frase, assim, para encerrar, o legado que fica para o turismo, assim, as perspectivas a partir de agora? Acho que o nosso maior legado é esse posicionamento como destino de qualidade no sul do Brasil e pensar que a partir desta vinda dos turistas para cá, com a hospitalidade com a qual nós os temos recebendo, né? Esse posicionamento deles de que esse destino é diferenciado de fato é utilizar desta grande imagem para que a gente continue nos posicionando e fazendo a promoção do destino do Rio Grande do Sul para o pós-Copa, né? Para além de Copa. Muito obrigada pela tua vinda e pelas tuas informações. Obrigada, Helena, e aproveitem a Copa. E assista depois do intervalo. Mais de 2 mil turistas já passaram pelo acampamento Farropilha Extraordinário montado em Porto Alegre para a Copa do Mundo.